Daniel Pena Firme acaba de fazer uma denúncia. Dani, pode piscar e fala qual é a denúncia que fizeram pra você. Disseram ontem no Twitter, muito boa tarde a todo mundo, disseram ontem no Twitter que é mentira, que Isabelle Benito não joga a bola pra mim, que ela chuta a bola pra alguém e alguém joga uma outra bola pra mim porque ela não teria tal mira pra poder acertar. Foi o que, eu só não sei o nome do internauta, mas foi o que ele falou, então chuta a bola aí. Olha só, só pra mostrar, porque não dá pra câmera pegar aqui, olha o tamanho do meu, bota aqui, Cris. O tamanho desse salto aqui, dá pra fechar aqui, Cris? Vou fechar, olha o tamanho desse salto aqui. Irmão, eu não só chuto, como o meu salto nunca é menor do que isso, porque eu tenho 1,60m, né, Cris? E aí, eu não posso fazer de salto baixo. Ele falou que você tá em outro estúdio. Ele falou que você tá em outro estúdio. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Ele falou que você tá em outro estúdio. Pronto, ó, afastamento, tá aqui. Ó, pronto, eu tô aqui, vou voltar pra lá, vou voltar pra lá, pronto. Ó o trajeto da bola. Eu vou aí, ó, afastamento, vou levar um blocão do Diego. Pronto. Tecnologia da televisão, a gente provou pro senhor que tá a dúvida de mim, que é a conferência aqui, só pra ter. Exatamente. Vai lá, ela chuta bem mesmo, gente. Lida aí com isso. Vitinho, não é. 3, 2, 1. Ai, ai, ai. Ai. Aconteceu o que nós temíamos. Ela acertou a câmera. Vem, dá pra cá a bola agora, por favor. Dá pra cá a bola. Só pra provar que ela errou o chute. Hoje eu mexi. Já de novo, tenta de novo. Téo, Téo, sentiu? Sentiu a pressão. Sentiu a pressão. Mexi com o psicológico Isabel Benito. Imagina no campo com o jogador. Isabel, vai tentar de novo? A bola tá ali, pega a bola lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Sentiu a pressão, né? Psicologicamente eu mexi com ela. Eu sou lida menina e eu devo ter algum ascendente escorpião, não é possível. Vai, calma. Aqui, aqui. Aqui, 3, 2, 1. O cara é de pó. Ai, ai, ai. Agora ela acertou no cenário do SPT Rio. Agora ela acertou no monitor. Chega, hoje não tem. Hoje não tem. Hoje não tem. Agora joga com a mão. Vem aqui, vai. Distanciamento social. Mostra que você tá aqui. Mostra que você tá aqui. Vai lá. Aê, muito obrigado. Valeu. É praga, Téo. Viu? Ela tá aqui. Ela tá aqui. E o cenário dela é do lado do Neveu. Ela mesmo. 3, 2, 1. Pá. É isso aí. Pronto. Agora acho que ninguém mais vai duvidar, né? Gente, hoje à noite tem Campeonato Paulista em Volta Redonda. É isso. É isso. Campeonato Paulista em Volta Redonda. Você quer entender melhor essa história? Você não tá entendendo nada do mesmo jeito que eu também não estava? Confira na reportagem. O jogo entre Mirassol e Corinthians válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista será hoje à noite no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Sim, Campeonato Paulista no estado do Rio. Mais precisamente na cidade do Aço. Horas após a Federação Paulista de Futebol emitir uma nota dizendo que acataria a suspensão dos jogos durante a chamada fase emergencial decretada pelo governo de São Paulo, a entidade mudou de planos e decidiu organizar o jogo fora do estado. A CBF havia marcado outras três partidas de times de fora do Rio para a cidade do sul fluminense. Inclusive o duelo do Corinthians contra o Retroa de Pernambuco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas a Prefeitura vetou a realização das partidas no município. Em nota, a Prefeitura de Volta Redonda informou que para garantir o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19, as equipes terão que seguir o protocolo Jogo Seguro da Federação Carioca de Futebol. De acordo com o protocolo, deverá ser feita a testagem em todos os atletas e comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes. Olha só, a Prefeitura de Volta Redonda se posicionou agora pela manhã a respeito de tudo isso que está acontecendo. Houve uma longa reunião entre o prefeito e os seus secretários e o que ficou decidido é o seguinte. Hoje vai ter Corinthians e Mirassol lá na cidade. Amanhã tem Palmeiras e São Bento, ambos os jogos pelo Campeonato Paulista. E chega e parou por aí. A CBF havia marcado os jogos da Copa do Brasil para o estádio lá de Volta Redonda, mas a Prefeitura não aceita realizar esses jogos por lá. Em troca da Federação Paulista realizar esses jogos em Volta Redonda, a Federação Paulista está doando 10 leitos de UTI para a Covid para a cidade de Volta Redonda. Esse, portanto, é um acordo feito entre a Federação Paulista e a Prefeitura de Volta Redonda para a realização dessas duas partidas na cidade. No nosso hashtag SBT Esporte Rio, já vou dar boa tarde para todo mundo, no nosso hashtag SBT Esporte Rio tem lá uma enquete. Você é a favor da realização das partidas, agora que houve a proibição da realização dos jogos no Rio de Janeiro, no município do Rio, em Niterói, em Volta Redonda e também em outros estádios? Está lá a enquete já já. Você volta na tela. Eu tenho a Fernanda Maia, o Pedro Certezas, o nosso querido Cazé e o convidado, que é lá de Volta Redonda, o nosso querido Tiago, Tiago Franklin, que vai falar a respeito sobre isso. Tiago, boa tarde a você. Como é que está o clima em Volta Redonda? Como é que a população recebeu isso? Quer dizer, Volta Redonda agora virou a capital do futebol paulista e carioca. Não, é bizarro. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fernandinha. Cazé, Cazé, Certezas. O negócio foi assim, o erro começou, vou dar uma porradinha primeiro nos nossos companheiros da imprensa. Ninguém da imprensa local havia divulgado essa informação até às oito horas da noite. Tanto é que o Diego, quando me perguntou, falei, não, não estou sabendo. Diego ou Big Boys? É, o Big Boys aqui. Big Boys. Big Boys. Falou, não, não estou sabendo, porque ficou na escuridão aqui dentro de Volta Redonda, aqui dentro da região. Ninguém sabia dessas informações. Elas vinham de grandes portais, jornalistas lá de São Paulo, mas dentro de Volta Redonda, uma tremenda escuridão, não sabia de nada. Quando a informação pipocou com vários jogos, as brincadeiras começaram. Pô, daqui a pouco as Olimpíadas também estarão vindo para Volta Redonda, porque está tudo vindo para cá, só falta Tóquio mandar os jogos para cá também. E a cidade, você via que... Ninguém sabe, né? Porque Catar, 2022, Catar é um bairro de Volta Redonda. É o Catado, é o Catado. É a brilhante de Catado. É o Catado também, né? É o Catado. É, o Catar fica perto do Belo Horizonte, da Vila Brasília, do Redisco ali. É um bairro meio que nobre, de Volta Redonda que tem. É... E o que que acontece? A cidade não aceitou isso muito bem. E a pressão começou a rolar em cima da prefeitura, eles não vão dizer isso, mas a pressão nas redes sociais, elas foram gigantescas, e o Neto acabou tendo que não aceitar. Teve que mudar a ideia inicial dos Jogos da Copa do Brasil e etc. Volta Redonda, ano passado, o estádio Raulino de Oliveira, ele foi hospital de campanha. Foi. O primeiro ponto é esse. Foi um hospital de campanha da Covid. O estádio não é mais aquele Raulino que todo mundo conhecia há alguns anos, um exemplo de estrutura, um exemplo de tudo. O antigo mandatário, o Samuca Silva, ele praticamente largou o estádio de mão. Tanto é que teve que acontecer uma reforma emergencial para os Jogos do Campeonato Carioca. Ano passado, na Série C do Brasileiro, o Voltaço não jogou dentro do Raulino, porque era hospital de campanha, depois o gramado ficou totalmente acabado, a estrutura de telhado, a estrutura física dentro do estádio também totalmente largada. E esse ano precisou acontecer uma reforma emergencial. Alguns pontos têm que ser levantados. Primeiramente, o campeonato Carioca, a gente não sabe o que vai acontecer. O Eduardo Paes cancelou os jogos na cidade do Rio de Janeiro. A tendência é que esses jogos sejam remanejados para a Volta Redonda. O gramado do Raulino, que foi reformado aqui há dois meses no máximo, ele não ia aguentar essa estrutura toda. Não iria aguentar. E Volta Redonda também entra naquela situação. No último levantamento, 90% dos leitos estavam ocupados. Tiago, a cidade não reagiu bem. A cidade não reagiu bem. Deixa eu te dar um cortezinho aqui, só para fazer a seguinte pergunta. ontem, quando essa notícia estourou e já era de noite, oito e pouco da noite, nove horas, a CBF marcou os jogos da Copa do Brasil para a Volta Redonda. O Corinthians contra o Retro, que eu nem sabia que existia esse time lá de Pernambuco, e mais outros dois jogos, um do Ipiranga, Ipiranga, enfim, para o Raulinho de Oliveira. É de se supor, Tiago, aqui ninguém é bobo, ninguém nasceu ontem, que, na verdade, tenha havido um acerto entre a CBF e a Prefeitura. Na sua opinião, Tiago, e eu também queria que o Pedro entrasse nisso, por que houve essa volta, esse recuo por parte da Prefeitura de Volta Redonda no que diz respeito à Copa do Brasil, Pedro? Será que foi a pressão do povo lá? Cara, espero que tenha sido uma decisão que tenha sido voltada atrás pela consciência, né? É o que a gente espera, que a consciência tenha falado mais alto, mas a gente não sabe. Tudo que a gente falar aqui, querendo ou não, vai ser muito achismo, porque é muito bastidor, é muito trâmite, é um liga para o outro. Aí o reclamo ali é muito por baixo dos panos, não é muito claro o que acontece. Eu espero que a consciência tenha falado mais alto, porque, cara, realmente estamos vivendo numa pandemia, está morrendo como nunca se morreu diariamente no país, e não faz sentido. Então, é muito chismo. Eu espero que tenha sido consciência. Eu não acho nada, porque não tem informação, não falei com nenhum do governo, não falei com ninguém nessa ideia. Então, eu espero que tenha sido uma consciência, mas é difícil a gente pensar isso, né? Agora, a gente não está falando, Daniel, de uma pausa de um ano. Exatamente. Eu ia falar isso agora. A gente está falando de uma pausa de dez dias. Vocês sabem aqui o quanto eu defendo também o lado do trabalhador. Esses meninos sabem que a gente tem aqui um debate muito democrático. A gente tem... Eu e o Pedro, a gente tem opiniões muito diferentes em relação ao isso. O Casimiro também tem opinião diferente. E todo mundo aqui pode opinar. A gente não tem uma orientação do nosso superior para falar o que ele quer. A gente fala realmente a nossa opinião. E eu sempre olho aqui, vocês sabem, o lado do trabalhador, principalmente do meu trabalhador, que é o do nosso futebol, de que eu trabalho também, vivo disso. A única opinião unânime aqui é sobre o Neymar, que o chefe está falando no meu ouvido, Fernanda. Pois é. Mas, Dani, são dez dias só. É uma semana e meia que é essa pausa. Depois a gente não sabe o que vai acontecer, mas até agora é isso. Então, sossega um faxinho. São dez dias, gente. Dez dias que passa rapidinho. Agora, Casimiro, o que é de se chamar a atenção, independentemente da questão da paralisação, dez dias, Covid, São Paulo lá na fase roxa, é a zona. A zona. CBF marca jogo para a volta redonda? Não, não é bem isso. Peraí, não vai acontecer? Não tem jogo de Copa do Brasil? É só do Paulista? São só esses dois e tal? Ô, Casimiro, eu fico tentando explicar isso para um alemão. Imagina você chegar na Alemanha e explicar para um alemão que no Rio de Janeiro não pode ter jogo do Campeonato Carioca, mas pode ter jogo do Campeonato Paulista. É zoneado, né, Casimiro? É, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo. É bem zoneado. É o retrato do país que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Na verdade, hoje não, né? Há muito tempo, né? O Brasil é zoneado, a gente não tem um protocolo, não pode jogar em São Paulo, mas pode treinar. É verdade. Então os times paulistas treinam lá e pegam o ônibus e vêm para cá. E aí eles vêm aqui em volta redonda, né, que virou a nossa Disney, né, porque lá nos Estados Unidos, quando foram jogar NBA, fizeram a bolha, né? Aí em volta redonda virou a nossa bolha, nossa bolha da Disney. E aí viram, pô, legal, dá para ter o Campeonato Paulista, dá para ter o Campeonato Carioca. Vamos botar uma Copa do Brasil também? Vamos botar o brasileiro? Vamos botar as eliminatórias? Daqui a pouco vai ser tudo em volta redonda, porque descobriram que volta redonda virou um local, parece que não tem Covid lá. E aí o TF informa para a gente que está 90% dos leitos ocupados. O que está acontecendo? Assim, não dá para entender. E quando a gente fala de ficar em casa, e a Fernandinha falou muito bem, a gente diverge em algumas situações. o trabalhador, ele é vítima de tudo. Ele não é... Quando a gente fala para o pessoal ficar em casa, a gente não quer que o trabalhador deixe de trabalhar. Infelizmente, o Estado deveria prover ao trabalhador um auxílio, né? Que já teve. Então, se piorou, tem que ter de novo. Ah, mas não tem dinheiro. Tem que ter dinheiro, porque não é arrecadado. A gente não paga imposto, e muito. Isso tem que ser investido para o trabalhador. O trabalhador não pode ficar amíngua, não pode ficar exposto a ficar indo num ônibus cinco da manhã, num metrô cinco da manhã. A gente está do lado do trabalhador. A gente é privilegiado de estar aqui de casa, de estar trabalhando, de ter uma vida tranquila enquanto o trabalhador está ralando, mas a gente não quer o mal do trabalhador, não. A gente está do mesmo lado. Então, assim, quando a gente fala fica em casa, fica de boa, não é que a gente não quer que o trabalhador não receba e não trabalhe. A gente quer que as coisas funcionem, mas, infelizmente, a gente sabe como é. E o Carioca, Paulista, Copa do Brasil, é um retrato da bagunça, Daniel. Casimiro, olha só, com relação ao Carioca, eu acho que cabe a gente esclarecer que a federação ainda não se pronunciou até agora, são uma e treze da tarde e a Fergie ainda não se posicionou a respeito da proibição da realização de jogos no município do Rio de Janeiro e também em Niterói. Não disse para onde vão os jogos que estavam marcados agora para a rodada de fim de semana, que estavam marcados para o Rio de Janeiro. O Paulista já disse para onde vai mandar o jogo, para a volta redonda. O Campeonato Carioca ainda não. A gente podia mandar para São Paulo. Não, não pode, mas assim, as alternativas que sobram seriam o Raulino, mas aí tem que ver qual jogo vai para o Raulino, qual horário, tem que ver a televisão que comprou o direito de transmissão também se vai dar anuência para isso. Saquarema, o estádio lá do Bacaxá, lá do Boa Vista, do Fluminense jogar hoje. Tem também o estádio do América, que a CBF marcou jogo da Copa do Brasil para lá. E para os pequenos sobra alternativa de Resende, do estádio do Trabalhador e também o Laranjão para os Jogos do Nova Iguaçu. São essas as alternativas que a gente vê agora. Deixa eu chamar o resultado da enquete até para rolar a bola para o Thiago. Daniel. Oi, deixa eu mostrar a enquete rapidinho, Thiago. Eu ia passar os números de volta redonda em relação à Covid que a gente está falando. São 54.907 casos notificados, 21.480 confirmados, 17.827 curados, 2.968 pessoas em tratamento, 2.845 isolamento domiciliar, internados na enfermaria 63, internados na UTI 60, óbitos confirmados, isso até ontem, 506 negativos do 22.158 e pessoas que foram vacinadas, 20.864 primeira dose, segunda dose, 4.768. E lembrando que volta redonda tem apenas 270 mil habitantes. Então, assim, tem países no mundo que não teve a mesma quantidade de óbitos que volta redonda. Parabéns pelo brilhante trabalho e por ter informado o número de pacientes em tratamento, de pacientes curados, informação que não vem sendo dada pelos veículos de comunicação. Parabéns a você pela visão. Deixa eu ver aqui a enquete, por favor. Bota a enquete. Olha lá. Sou contra a realização dos jogos meio a meio, cara. 50,8, 49,2. É um empate técnico. Se eu entrar ali e votar, por exemplo, desempata, né? É dividido. Virou uma questão de fula-flu das redes sociais. Tiago, muito obrigado a você. A gente vai precisar da tua participação aqui porque, pelo visto, volta redonda vai virar a bolha da NBA versão Tupinquim, né? Enquanto isso, são 13. Se for uma bolha da NBA, tá ótimo, gente. A bolha é muito bem feita. Vamos explicar. Vamos explicar. A bolha da NBA, os caras ficavam hospedados lá, faziam o exame, quer dizer, é por isso que eu falei. E mesmo isso, volta redonda tem a capacidade. A capacidade estrutural. Só tem dois hotéis da cidade que são com a estrutura ótima. Os outros são hotéis pequenos, hotéis sem condições. Volta Redonda não tem aeroporto, os times, igual o caso do Mirassol. Eles teriam que ir para o aeroporto de São Paulo, pegar um voo, uma ponte aérea, depois um ônibus para a Volta Redonda. Assim, a situação é grotesca. Grotesca. Em 10 dias, quantos jogos a gente perde, gente? No Carioca, seriam 3. Seria 3, né? A rodada de fim de semana agora. Depois não tem como a gente dar uma ajeitada, depois de 10 dias, ajeitar? Será que não? Não, caso. Tem que dar. Não dá, dá, não dá. Tem que dar, gente. Tem que dar, tem que dar. A galera que pode correr aí, são 10 dias. Vai ser difícil, Fernandinho, mas tem que acontecer. De alguma forma, é o que eu estou falando. Mas, gente, é o que eu falo. Eu defendo aqui não parar de qualquer forma tudo, porque as pessoas precisam trabalhar, mas são 10 dias. É, e começa a legalizar você colocar o time B, que o Carioca não está bem remitido, eles fizeram aquela leila, aquela regra que tem que ser que não vai ser multada. Mas, se você pode estar treinando, o seu trabalho continua girando. É, porque, assim, é o que a gente falou aqui. É muita gente envolvida com o jogo. Não é só o jogador, não são só 11 de cada um. Claro, claro que não. Não é só isso. Mas, ô, Casimiro, são 300 pessoas que trabalham numa parte de... Pois é, mas para dar continuidade, já que você não tem torcida, já que você tem uma estrutura de transmissão que agora é muito simples, que é o streaming, que é a internet, que é mais simples do que a estrutura convencional, bota lá no Eduardo Guilherme, em Friburgo, que recebeu os jogos da seletiva. Bota no Larajão. Mas olha o deslocamento. Bota no Noslário. Mas é aqui do lado, gente. Mas é aqui do lado, Casimiro. O trabalhador pelo BRT lotado para vir para cá. Mas não é assim. Você aumenta o lastro de transmissão. O protocolo não é seguro, já foi provado. A gente já teve ondas e ondas e ondas de transmissão. O Fluminense já teve crise, o Vasco teve crise, o Botafogo e o Flamengo com o protocolo do Brasileirão, que era mais rígido que o do Carioca. E tivemos ondas e ondas. Você vai para um estádio que não tem a estrutura que o Maracanã tem, que o São Jornalho tem, que o Newton tem. E não tem essa estrutura. Casimiro, corroborando isso que você está falando, a primeira situação eram dois jogos no mesmo dia. E falando, ah, o Raulino tem quatro vestiários. Não. São dois vestiários lado a lado, de um lado, e dois vestiários lado a lado do outro. Você não teria nem distanciamento social decente entre os vestiários. É surreal. Surreal. E o negócio é o entra e sai, né? Quando você for um jogo em Friburgo, entra gente de fora em Friburgo. Claro. E aquela população fica completamente exposta. Por mais que a gente saiba que dentro da bolha do jogo realmente tem um protocolo muito seguro do jogo de futebol, mas fora dele eles passam alguns dias ali. Então, assim, o problema é esse também. Se fosse o ano inteiro, Dani, o ano inteiro a gente ia ter que arrumar uma solução e ajeitar para a economia Você está dizendo que sendo um período de dez dias, você está achando que dez dias não mata ninguém. É isso que você está falando? Dez dias, mata se a gente ficar no entecedor. Não mata ninguém que eu disse assim, parar o futebol dez dias não é nenhum fim de mundo. É esse o seu raciocínio? Deixa eu tentar entender. Vamos lá. Se a gente continua com os treinamentos que continuam, né? As pessoas envolvidas com futebol continuam trabalhando. Sim. É a toa ou não? Dez dias. Dez dias. Elas continuam parando, eles continuam se exercitando no protocolo de cada clube, etc, etc. Tem pessoas que vivem, que a gente chama de quadro móvel, né, Daniel? Que são pessoas que vivem para trabalhar para uma partida de futebol. mas elas vão acontecer, só que não dentro de dez dias. Elas vão acontecer mais para frente. Entendi. Não vai ser cancelado. Entendi, Fernanda. Vai acontecer, só que não em dez dias. Entendi. Tiago, muito obrigado. Você vai voltar outras vezes aqui, já que volta redondo agora. É o centro mundial, é a Disney brasileira. São 13h19. Gente, o Flamengo já iniciou a preparação para o Clássico contra o Botafogo. O campeonato continua. A tendência é a repetição da mesma equipe que vem atuando no Carioca sem os chamados medalhões do elenco principal. Vamos falar de campo e bola agora. Vamos lá. A representação aconteceu sem maiores novidades. O grupo que vem jogando Carioca treinou sob comandos de Maurício Souza. A tendência é que o técnico siga a frente do time para o Clássico, com Rogério Senna ainda focado na pré-temporada do chamado elenco principal. As estrelas rubro-negras inclusive treinaram em dois períodos. O volante Hugo Moura que sofreu um corte na cabeça contra o Rezende se reapresentou e treinou normalmente com os companheiros. Ele ficou 48 horas de observação devido ao problema que lhe rendeu uma sutura com oito pontos. O grupo que joga o Carioca não recebeu reforço de nenhum outro atleta do elenco profissional. Por enquanto seguem os mesmos jogadores que enfrentaram o Rezende. O goleiro Hugo Souza os zagueiros Léo Pereira e Bruno Viana o lateral René os atacantes Vitinho e Pedro. Além do sexteto já estavam integrados ao grupo nomes como o lateral Mateuzinho os volantes Hugo Moura Pepe e Gomes e o atacante Michael. A tendência é que o técnico Maurício Souza repita amanhã contra o Botafogo a mesma escalação que iniciou o jogo da última sexta-feira. Escalação que vem dando resultado dentro de campo. Por que Flamengo e Botafogo botaram o hino do Flamengo não botaram o hino do Botafogo agora bota o do Botafogo por favor tá certo tá no do Ceará do Flamengo mas é um clássico até pra gente não puxar sardinha pra ninguém pra não ser acusado levianamente aqui bota o Botafogo aí muito bem e agora nós vamos fazer o seguinte vamos fazer o comentário do Flamengo ao som do hino do Botafogo Fernanda Maia o que dizia nesse time do Flamengo que vai enfrentar o Botafogo amanhã? O Flamengo vem bem falado a gente já sabe a gente comenta aqui que o Carioca não é uma ferramenta de nada pro Flamengo vamos dizer uma ferramenta pro Botafogo e pro Vasco pra experimentar pra Série B pra temporada ele está experimentando o Flamengo não é como o Fluminense o Fluminense está meio termo mas o Fluminense também está pensando na Libertadores e aí ele começa a pensar na parte física como o Flamengo do seu elenco principal Botafogo e Vasco pensam na parte tática na parte técnica na experimentação esportiva e precisou mostrar um resultado rápido também usando a competição para as outras competições o Flamengo não o Flamengo tem o elenco dele lá preservado fisicamente pensando lá nas outras competições o Carioca é mais um plus mas aí a gente vê a diferença Pedro da qualidade porque mesmo eles colocando só porque eles precisam vamos dizer cumprir tabela eles têm um desempenho melhor e tudo leva tudo conta porque esses moleques não são só moleques eles são moleques na qualidade que o Flamengo tem ali dentro do clube eles são preparados de uma forma diferente eles não queimam etapas tanto quanto os outros times então é uma transição muito mais natural e por mim Fernanda bota o sub 10 para jogar quer saber também poupa o moleque ah mas é clássico irmão Flamengo bota o sub 10 vamos ver o que acontece é mesmo por mim também pode colocar a garotada porque vamos ser sinceros o Botafogo vamos lá o Botafogo mete quase no Flamengo o Flamengo mete quase no Botafogo não importa se é o sub 10 que está jogando ali é um jogo profissional é um clássico profissional e vai ser daqui a 10 anos vai lembrar desse jogo se foi um 4x0 como um dia que tomaram 4x0 então não importa quem está jogando vai ser um clássico e é isso cara o Flamengo está com um time muito mais entrosado de fato o Botafogo contratou 10 pessoas por mais que seja um moleque não seja o tipo principal do Flamengo eles jogam juntos é uma transição como eu falei não queima uma etapa é tudo uma construção até chegar lá não estão ali à toa são recebidos jogadores e eu acho que vai ser um jogão o Cazé olha só apesar do Botafogo ter jogado muito mais que o Vasco no clássico do último domingo né o Casimiro não conseguiu vencer mas está organizadinho taticamente e vai pegar esse time sub aí do Flamengo que de sub não tem nada são jogadores que atuam no principal quer dizer seria a primeira prova de fogo para o Botafogo que jogou muito mais que o Vasco no campeonato ele vai ficar aborrecido olha lá não, não, não é eu não sei eu acho que não travou deu tela azul eu acho que não eu acho que não eu acho que o Botafogo já se provou em outras situações até na Copa do Brasil que era um jogo obviamente não estou comparando o time do Moto com o time do Flamengo mas era um jogo eliminatório complicado eu acho que não vai ser esse clássico que vai definir o que o Botafogo almeja ou o que o Botafogo vai alcançar na temporada é um clássico contra o Flamengo é importante ganhar da confiança é o que a gente falou o Botafogo está no início de trabalho precisa mostrar trabalho muito mais do que o Flamengo então o Gabigol o Arrascaeta o Diego Ribas o Diego Alves o Rodrigo Caio eles sabem exatamente como gostam de receber a bola o Arrascaeta sabe como o Gabigol gosta de receber a bola o Bruno Henrique sabe como o Gabigol gosta de receber a bola o Pedro sabe o trozamento já está lá no alto então esse time do Flamengo titular que está de férias não precisa ter essa pré-temporada no Carioca não precisa ter essa adaptação o Felipe Ferreira não sabe como é a melhor bola que o Babi recebe eles estão se entrosando é um processo então para o Botafogo vale esses jogos como um laboratório para ver como é que cada um vai se adaptando e tudo mais obviamente vale para os dois lá no futuro você vai lembrar como um Botafogo Flamengo não como o Flamengo sub não sei o que é um clássico se o Botafogo ganhar eu certeza vai ficar feliz vai zon os flamenguistas e vice-versa então são situações diferentes mas o clássico vale muito né Daniel sempre valeu por mais que tenha de garota base ou profissional ou aposentado ainda é Botafogo Flamengo e é isso que importa agora Fernanda a parte das questões do clássico eu não sei qual é a tua opinião a respeito eu sou da seguinte opinião eu acho que olhando esse time do Flamengo aí que está jogando o campeonato carioca é da gente supor que o Flamengo tem jogador para pelo menos mais uns 3, 4 anos sem que necessite fazer contratações de medalhão eu queria saber a tua opinião a respeito disso é mas não é uma prática do Flamengo que a gente olhar nos últimos anos né e eu acho até que é ok porque o torcedor vai surgir um Vinícius Júnior um Paquetá e é bom mas não é a mesma coisa do que um Arrascaeta porque eles são bons porém um já está completamente maduro e o outro está amadurando e aí o amadurando é irregular um dia não vai jogar bem e isso é natural da base então você quando você tem uma base você pensa ah nos próximos 3 anos eu vou utilizar ela isso é muito bom ela te salva várias vezes tá gente aqui para não deixar isso mentir eu acho que bota fogo porém você também atrapalha às vezes um pouco o que poderia vir numa venda daquele jogador que ele é experimentado às vezes em momentos que ele poderia ter sido poupado porque essa transição do eu sou o menino do Júnior e agora eu jogo futebol profissional e eu tenho a pressão geral e não só da arquibancada dos meus pais que brigam com os pais adversários que eu não sei se já foram em jogo de base já rola isso direto é a pressão é a pressão que eles têm a pressão vem muito maior ainda mais no tipo como do Flamengo então eu acho interessante o Flamengo praticar como faz tem dinheiro pô compra um cara um medalhão compra assim não é que ele não esse a gente está falando da base do Flamengo que são os moleques muito bons e tal mas a gente já viu o Nené que teve a provar que os que não vão ficar no Flamengo vai depender é isso aí não e vai oscilar também é não tem como é quando o cara se destacar muito ele não vai ficar no Brasil não vai ter jeito vai oscilar o jogador pode colaborar o Daniel mas o Flamengo ter essa base aí pra 3, 4, 5, 6, 10 anos vai ser um jogador assim pra compor o elenco ou pra se titular a curto prazo porque se for craque e a gente já viu que o Flamengo tem vários jogadores de qualidade vai ser vendido e o outro também auxilia muito numa contenção de gastos porque por exemplo Vasco e Botafogo precisa contratar quem? um goleiro, um lateral um zagueiro, um meio um rolante, um atacante um ponto o Flamengo não precisa disso ele pode ir no mercado pegar um cara diferenciado ponto e botar no jazera ao menos que surja um outro Neymar que aí o jogo de série gente aí é outro é outro departamento né? olha só pessoal acabou de chegar a notícia de que o Flamengo decidiu mandar os jogos dele durante o período da paralisação aqui no Rio de Janeiro né? jogo precisamente o jogo contra o Bangu em onde Diego? dia 31 de março em Volta Redonda em Volta Redonda foi isso? em Volta Redonda na Disney Carioca portanto a informação mais atualizada chegou aqui pelo ponto por meio do seu Diego San Germano que tá lá de olho nisso é ainda foi o Thiago Franklin que mandou? então tá então foi o Thiago Franklin que participou aqui com a gente obrigado Thiago ainda a despeito desse time de garotos do Flamengo durante a década de 80 os mais antigos vão lembrar que existia aquela frase craque o Flamengo faz em casa agora o Flamengo continua fazendo e pelo visto tá vendendo né? Tuller, Natan é a frase mudou a frase mudou Daniel como é Pedro? agora é craque o Flamengo vende por mais 100 milhões porque o craque não joga mais aqui olha só 13 e 29 Pedro, de certeza vamos seguir com a pauta do programa porque o Vasco Casimiro tem o pior início de campeonato carioca em 10 anos é o pior início de temporada do Vasco desde 2011 o time treina duro para reverter a situação rodou a temporada 2021 já começou mas o Vasco ainda continua apresentando as mesmas dificuldades da última temporada que o levaram ao rebaixamento o Cruz Maltino ainda não venceu no Carioca e avançou na Copa do Brasil apenas empatando com a Caldense em resumo são 5 partidas com 3 empates 2 derrotas e nenhuma vitória e se o empate serviu para seguir em frente na competição nacional o mesmo não dá pra dizer do estadual os empates contra Nova Iguaçu e Botafogo somado às derrotas para Portuguesa e Volta Redonda colocam o time na penúltima posição da disputa ficando à frente apenas do Macaé exatamente o adversário de amanhã esse é o pior início de campeonato carioca do clube desde 2011 na ocasião o time perdeu os 4 primeiros jogos pontuando pela primeira vez somente na 5ª rodada no empate em 0x0 com o Volta Redonda mas naquele ano o Vasco se sagraria campeão da Copa do Brasil então tomara que o início ruim de 2021 tenha o mesmo desfecho feliz de 2011 pois é a Fernanda ia falar isso quer dizer em 2011 o Vasco foi campeão da Copa do Brasil antes de rolar a bola para o Casimiro vamos lá para o Twitter rapidinho que o pessoal está participando e tem um sujeito muito bravo da vida eu acho que esses programas ao vivo são todos combinados antes eu sempre estou tweetando aqui e nunca vejo na tela da TV meu comentário e minha opinião aposto que eles escolhem apenas os comentários das pessoas íntimas e conhecidas desconhecidos são descartados Casimiro quem está mais revoltado você disse o Vasco ou o Internauta? o único secreto aqui é ele que não fala nem o próprio nome eu não vi o nome eu não vi você vira o nome dele? é secreto secreto ele é admirador secreto eu não sei Casimiro eu acho que quem não se identifica não deveria participar é a minha opinião se ele tinha que ter nome e sobrenome para participar mas não sou eu que mando eu só não sei quem são os amigos íntimos que ele falou a gente mostra aqui tanta galera que a gente não sabe nem quem é que é fã do programa ficou nervoso eu sou íntimo de todo mundo Casimiro vamos lá revolta pelo início ruim do Vasco às vezes ele é vascaíno Daniel e aí viu essa matéria ele está revoltado com o início ruim do Vasco que tem oportunidade de melhorar esse início contra o pior time do campeonato e tem que ganhar tem que ganhar desculpa se não mostrar serviço contra o Macaé não vai mostrar contra ninguém o Macaé está muito mal e o Vasco está voltando a jogar com os titulares então você o Vasco na minha opinião Daniel não está jogando de uma forma patética não cria jogadas falta obviamente o que sempre faltou ao Vasco e o Vasco encontrou essa necessidade no cano falta um 9 falta um fazedor de gols o Vasco quando não tem o cano é muito difícil que o Vasco faça gols então o Vasco esbarrou no goleiro contra o Botafogo o Vasco esbarrou no goleiro contra o Nogueira Sul o Vasco esbarrou no goleiro contra a Portuguesa o Vasco vem esbarrando na finalização óbvio né a atuação não está sendo boa mas o Vasco até cria uma chance aqui uma ali só que não consegue finalizar contra o Macaé onde o Cano também não joga o Vasco vai precisar superar isso para melhorar esse início aí mas o Vasco demorou Daniel para dar o start da temporada demorou demais não está contratando o Vasco há um bom tempo já não contrata fez as três contrações o Zé com o Hernando e o Marquinhos de Gabriel depois não contratou mais está tendo um burburinho aí de Léo Jabá que era do Corinthians estava na Grécia mais nada confirmado e assim muito pouco né o Vasco mostrou muito pouco em todos os aspectos nesse início de temporada salário chegando ao quarto mês da prazo exatamente péssimo 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 não venceu ainda na temporada péssimo também então os problemas vão se repetindo a gente espera que a diretoria tenha uma atitude você falou que o Vasco vem esbarrando no goleiro eu quero lembrar a todos vocês que o goleiro do Macaé é um grande conhecido da torcida não só apenas do Botafogo mas do Rio de Janeiro inteiro que é o Milton Rafael e é talvez a principal peça hoje do time do Macaé será que a gente consegue botar o Milton Rafael amanhã aqui no ar com a gente Milton Rafael bacana assiste sempre o Pedro tem certeza o Milton Rafael de repente vai parar o Vasco aí cara pior que ele é bom mesmo ele é da base do Botafogo eu acho que é da base do Botafogo ele começou muito cedo ele é da base do Botafogo e quando com todo respeito ao Macaé quando o time não é bom ele é mais requisitado ainda para mostrar mais o trabalho dele eu acho que é um bom goleiro ainda mais para o Carioca e cara é um momento do Vasco provável porque a gente está falando está passando daqui a pouco o Vasco vai ter mais chance de classificação porque está muito lá embaixo eu acho na minha visão é impossível acho que nunca aconteceria um grande cair no Carioca acho que é uma coisa muito irreal mas a classificação já está ameaçada o Vasco está em penúltimo se não me engano com dois pontos é grave foi um clássico só na casa ele tem dois clássicos então é complicado é difícil eu acho que o Vasco tem que correr até o prejuízo e é isso o time titular a obrigação da pontuação da vitória a tabela vai apertar a tabela vai piorar e os times vão ficar cada vez mais competitivos de vai engrenando a temporada e o Vasco precisa mostrar serviço por isso está botando os titulares então vamos ver pois é olha só Fernanda são 13h35 e olha o que eu vou contar para você minha amiga Fernanda Maia o Botafogo segue contratando e se reforçando o mais recente reforço não foi nem anunciado mas já gravou vídeo com a cabeça do clube olha lá bota aí o Botafogo está próximo de fechar com o meia Marco Antônio do Bahia e o próprio jogador se antecipou um pouco as negociações e já gravou um vídeo mostrando a empolgação em vestir a camisa alvinegra ele tem contrato com o Bahia até o fim de 2023 e deve chegar por empréstimo até dezembro desse ano estou muito feliz por estar fazendo parte dessa dessa nação alvinegra que é o Botafogo um time gigantesco lá do Rio de Janeiro a qual optou por mim para me ajudar e eu estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui esse glorioso Botafogo vamos que vamos meu fogão quem também pode chegar é o lateral esquerdo Rafael Carioca atualmente no Vitória os dois clubes estão negociando e o jogador já teria aceitado a proposta do glorioso enquanto um chegam quem pode se despedir é o zagueiro Cano o jogador de 23 anos teria proposta do Internacional a direção do Botafogo no entanto quer o pagamento de 3 milhões de dólares cerca de 16 milhões e meio de reais em troca de 90% dos direitos econômicos do atleta pois é está aí a proposta que o Internacional fez pelo Cano e hoje tem uma nova notícia envolvendo o Babi que pode estar de saída do Botafogo o Fernando Amai o Babi realmente sobra um pouquinho ali na turma que vai disputar a Série B é o Babi eu não venderia Pedro você venderia tem umas peças que esportivamente não valem a pena o dinheiro não venderia o presidente do Serra Macaense o Rodrigo Santos o Serra Macaense tem uma porcentagem grande do Matheus Babi 40% ou 60% não sei cara acho que é 40% eu acho que é 40% também e aí o cara falou que o Matheus Babi não tem nível para a Série B eu perdi o momento em que o Botafogo pegou o Matheus Babi do Master City porque assim eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui gente o cara está achando que o Matheus Babi é um saco é um fô não sei o cara é um fô é porque o dinheiro vale muito para ele então ele tem que jogar um moleque lá no alto eu não sei ele tem que entender que é futebol que ele está no Botafogo que o Matheus Babi não está de sacanagem então cara ele fazendo isso acho que só prejudica cria uma rusga desnecessária desvaloriza o atleta sabe eu acho que pode só piorar a situação do Babi beleza irmão quer vender o cara vende mas ele desvaloriza o atleta falando isso eu acho que é um movimento muito errado e tem uma coisa muito importante Pedro que independentemente de série tem clubes que são vitrines e ponto e o Botafogo é uma delas é outra parada se ele está jogando na Série B ele vai estar na vitrine e as pessoas estarão olhando por ele e certamente ele teria um grande destaque na Série B ele seria o grande jogador do Botafogo grande jogador do Botafogo entre aspas mas ele assim tem tudo para ser ele tem tudo para ser o artilheiro do Botafogo na Série B conduzir o Botafogo a subida aí é o projeto do Botafogo a gente não é evidente mas conduzir o Botafogo a subir é o projeto do time ele seria o que o cano é para o Vasco um jogador um matador e já mostrou que tem capacidade seria o cara seria o cara e com isso a vitrine seria maior Grêmio, São Paulo Atlético-Faraense e Fluminense atrás dele já estão atrás dele exatamente assim cara vamos lá botou dinheiro preciso de dinheiro não tem o que fazer se pagarem vai vender Pedro se pagarem vai vender exatamente ponto final agora o Matheus Babi isso pode prejudicar até o cara dele ficar se achando o Etor é o Matheus Babi beleza é um cara que é competente de verdade faz os gols dele é uma promessa do futebol brasileiro mas também acho que tem que ter essa gangorra tem que ser equilibrada o Babi ele é muito importante para o Botafogo ele eu volto a repetir é muito difícil que um jogador que seja rebaixado com o time seja um grande destaque porque se foi rebaixado você estava ali no bolo também camarada então assim diminui um pouco o teu salto alto porque você estava ali junto com a galera você não é um gênio e o resto é ruim quem falou isso foi o presidente do Serra Macaense e todo mundo meio que começa a direcionar para o Babi que não tem culpa de nada o moleque nunca desrespeitou ninguém mas isso aí afeta a relação com o clube e eu na minha visão na visão do futebol brasileiro para mim o Botafogo é mais importante para o Batrinho Babi do que o Batrinho Babi para o Botafogo com certeza o Batrinho Babi deixa o pé meu irmão beleza pega a grana agora se o Batrinho batou o Batrinho Babi estaria na América então assim tem que rever essas declarações mas é isso agora esse moleque do Bahia que eu emocionou do Vitória eu queria saber isso inclusive o Fernando o garoto do Vitória ficou tão empolgado é do Bahia do Bahia é do Bahia que está aparecendo outro com a camisa do Vitória desculpe o cara ficou tão empolgado mas tão empolgado que já meteu a camisa no Botafogo já falou como jogador do Botafogo sem ser apresentado quer dizer pelo menos empolgado o menino está você conhece esse jogador? eu confesso que não conheço legítimo não conheço talvez o Cazé conheça quem fala que conhece o cara da base do Bahia o Cazé conhece o Cazé conhece? não também não conheço o PVC ele fala assim eu não tenho ideia eu não tenho ideia conhece não conhece o PVC conhece Pedro eu acho mas eu não conheço o PVC conhece todo mundo mas eu gostei de uma coisa pensa bem aqui comigo se ele já na emoção que ele ficou emocionado ele gostou eu adorei então assim ele já sabe o que é aquela camisa ali na emoção ele gravou aquele vídeo e colocou e todo mundo viu ele não tem aquele assessor chato ou seja vamos conseguir falar com o cara sem essa verdade vai chegar aqui no Rio aí chega aqui no Rio os assessores chatos pegam ele é Cazé verdade aí chega aqui no Rio o assessor chato já voa nele fala meu irmão você tem assessoria ah não tem peraí eu tenho uma proposta pra te fazer né Cazimil é verdade Cazé vai chegar vai ter cinco assessores assim a assessoria de empresa já é muitas fontes e professor e com os filhos não tem como pessoal olha só 13h42 hoje tem Fluminense em campo Fluminense contra o Boa Vista pela rodada do Campeonato Carioca que já começa hoje bota por favor olha aí as imagens do treino do Fluminense os titulares seguem treinando forte sob o comando do Roger Machado que vai ter hoje mais três reforços do chamado elenco principal Nino Iago Felipe e Martinelli pra ir pra cima do Boa Vista dar uma moral Cazé por que essas reações as definições agora vai foram atualizadas não agora vai não mas é uma melhora uma encorpada viu é uma encorpada boa Martinelli Nino forte é assim agora vai e o Fluminense tá indo mas é importante pra começar o que a gente falou a engrenar essa temporada essa temporada vai ser complicada Daniel é melhor os filhos abelharem o olho aí e dosando e dar entrosamento porque vai ser apertado de novo Casimiro a arrancada já começou no gol do Igor Julião e só para no título da Libertadores todo mundo por favor erguendo o copo d'água Fluminense é campeão da Libertadores 2021 todo mundo aí copo d'água vamos a um rápido intervalo pra eu digerir essa bobagem que eu falei e já já a gente volta 10 segundos pra cada um começando com meu amigo Casimiro valeu Cazé pô vou mandar um salve especial pro Marcos Roberto aqui que vende sacolé lá em Saracuruna ele falou que vende de manhã na correria a gente sabe que tá complicado tá se virando como pode ele vende de manhã almoça agora vendo a gente tá sempre a moral e volta atrás pra continuar a vender Edu corre tá com a gente tamo junto manda aqui pro estúdio que a gente faz propaganda e ainda consome Marcos Roberto deu sacolé de Saracuruna aí ó manda pra cá Fernandinha até amanhã minha amiga até amanhã mas a gente volta nesse mesmo horário nesse mesmo canal certeza um abração pra você querido fica com Deus sacolé de cerveja acho que não tem não tem o Botafogo só é obrigado também do Matheus vai por 3 milhões de euros ou 20 milhões de reais senão vai ter que jogar poderolíssima série B vamos lá e 40% tem Botafogo de vitrine a gente falou aqui pessoal até amanhã Fernando até amanhã Kazé até amanhã Pedro valeu até amanhã a gente acabou o programa tem tempo não é mais nada esse programa tinha que ir até 12h eu vou reclamar eu vou reclamar